Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias, uma que o Manuel Gomes conseguiu comprar carro de milhões E que o João Gomes comprou seu mais novo ônibus e impressiona pela estrutura Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Manuel Gomes Ele apresentou para os seus fãs e seguidores, neste último fim de semana, o seu mais novo carro Que no caso é um Audi da Coa Azul, pra fazer releitura aí à música Caneta Azul, que foi o seu maior sucesso Com certeza um carro desse aí deve estar custando uma grana muito boa Eu particularmente não entendo muito de carro, então por isso que eu nem estimulei muito o valor Mas se você entende de carro, deixe aqui embaixo nos comentários Quanto que você acha aí que custou esse mais novo carro de Manuel Gomes E é muito merecido né velho, pela história de Manuel Gomes Um cara que veio de baixo, um cara que veio da roça, sofreu bastante pra estar onde está hoje É muito merecedor, enfim, vejam Olá pessoal, gostei pra vocês, carro azul Carro bonito, olha meu carro agora Agora é azul Vou te fingir ele agora, isso aí Se você gostou de dar onde? É assim, filho Carro azul Que beleza Rota 10 Tchau pra vocês Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Manuel Gomes apresentando seu mais novo carro Parabéns pra ele aí, que ele consiga fazer muito e muito sucesso Outra notícia no caso que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o João Gomes Ele comprou seu mais novo carro Onde segundo informações que foram divulgadas em alguns meios de comunicação Esse novo ônibus de João Gomes custou cerca de 2 milhões de reais Na minha opinião, um valor bem dado Até porque eu acho que um ônibus, a casa móvel ali do artista É a casa do dia a dia, é onde o cara passa a maior parte do seu tempo Então tem que ter sim uma boa estrutura E querendo ou não, aconchegar bem a toda a banda Enfim, vejam aí detalhes desse novo ônibus que João Gomes acabou compartilhando lá no seu Instagram Chegou a hora mais esperada do dia E olha, 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 olha Ai, Maria, doido Ai, homem Caraca, doido Caraca, doido Doido Ah, escama, véi ai doido, é protona viu doido, bichãozãozãozãozão cheirinho de novo doido, ai doido tem um quarto agora, cama, tu é doido, geladeira, armário, é mano, disse que aqui é um banheiro chuveiro, parece um acaso, pois é rapaziada, como vocês viram ai, João Gomes compartilhando seu mais novo ônibus, parabéns para ele ai, um cara muito merecedor, e o mais interessante é que João Gomes, ele comemora, tipo se fosse sua primeira conquista nessa questão de ônibus, todo mundo sabe que João teve outro ônibus, e o mais interessante é isso vale que cada conquista dele, ele comemora como se fosse a primeira vez, enfim, a base era esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo abraço, e até qualquer momento e aí E aí